Olá, estamos iniciando a Medita Unipaz, agora de número 19, e nós estamos nessa fase, quem já está seguindo, nós estamos estudando o livro do Peter Bempton, que tem o nome que a meditação não é o que você pensa. Então, está aqui o livro, que ele conclui no título Uma Entrada Direta para o Despertar Espiritual. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse título, a meditação não é o que você pensa, é uma espécie de um trocadilho que ele faz em relação a essa questão da meditação, porque a gente está sempre lidando com a ideia do que é pensar, não pensar na meditação, e não é uma batalha, não é uma luta contra o pensamento, não é isso. A meditação é uma forma de estarmos atentos, inclusive, ao que está acontecendo na nossa mente, que são pensamentos, emoções, sensações, sentimentos. E o Peter Bempton, através desse livro, vai nos ajudar a compreender esses pequenos detalhes que passam através do nosso entendimento do que é meditar. Então, eu convido você a já ir se colocando numa posição de receptividade, de entrega, de calma, são 30 minutos em média. Então, esse tempo você está dedicando a esse aprendizado. Nós estamos dedicando a esse aprendizado, porque eu estou aqui passando o material de um livro que eu considero muito bom e profundo com relação ao aspecto da meditação. Nós iniciamos esse livro, para quem está chegando hoje, nós iniciamos em duas encontros anteriores, na Medita Unipaz nº 17, com a introdução a 18, que foi a anterior, a busca por autorealização e hoje, no capítulo 2, o anseio por libertação, onde Peter Bempton está elaborando os elementos que nos motivam a estar aqui fazendo esse aprendizado, que ele chama, então, no capítulo 2, o anseio por libertação, ok, vamos lá, sentados numa posição confortável, porém atenta, a mente atenta, receptiva, sem pressa, tomando contato com esse momento, tomando contato com seu corpo, corpo, fazendo um relaxamento do corpo, inicial, eu sempre acho interessante lembrar, já disse isso várias vezes, mas lembrar que a meditação, quando ela está conduzida por esse método, por esse processo, que é o vídeo, você tem a liberdade de fazer uma pausa e se colocar naquele momento, talvez mais centrado, mais atento a uma, a questão que está acontecendo em você, então não é assistir um vídeo, não é um programa de vídeo que você senta, vê ali e pronto, é um, realmente é um trabalho interno que você tem a sua autonomia, de trabalhar o seu tempo, então é sempre esse alerta, para que a gente não confunda, né, um vídeo comum, onde você está vendo alguma apresentação, alguma informação, né, algum debate, com aquele que você, que é esse que nós fazemos agora, que é, você está, através desse vídeo, se organizando para esse encontro consigo mesmo, que é a meditação, então, vez por outra, você pode dar uma pausa, respirar, se inteirar e depois prossegue no vídeo, esse é sempre um convite. Então, tá, o corpo está relaxando, a mente atenta, receptiva e vamos iniciar o capítulo 2 do livro, o anseio por libertação. Eu vou pegar algumas partes, porque o capítulo é longo e citar aqueles aspectos que parecem mais interessantes, que possam ser trabalhados aqui. O Peter Bambiton chama a atenção, né, que hoje existe a Mindfulness, que é um processo reconhecido em vários lugares do planeta, as pessoas praticando, né, a mente plena, e ele pergunta o seguinte, né, o que que é que está motivando as pessoas a fazer meditação? Em princípio, no nível mais comum, as pessoas estão buscando relaxamento e alívio do estresse, e realmente isso acontece, isso é importante. Mas ele fala que a meditação pode ir bem mais a fundo, né, nós podemos, através da meditação, ir bem mais a fundo nesse aspecto da nossa relação conosco mesmo, e com isso que ele chama de libertação. Vamos ver o que ele tem a dizer. Você ainda pode desejar grande relaxamento e alívio do estresse com a meditação, mas, num nível mais essencial, você é compelido por um anseio indefinido que não consegue facilmente explicar. Então, é isso, quer dizer, além de simplesmente buscar um estresse, relaxar e estar atento, existe alguma coisa profunda, mais profunda em nós, que está motivando, que está movimentando. Olha, tem um mundo aí a ser descoberto, tem algo mais que eu quero compreender e aprofundar nessa minha existência e que a meditação pode ser um desses caminhos. E ele pergunta, o que é este anseio? Você pode descrever como um desejo de experimentar profunda paz, a felicidade, a autorealização, mas também há algo misterioso sobre essa questão. Existe algo indefinível, algo infinitamente cativante e desconhecido. Diferente de qualquer outro desejo, é um anseio que não tem foco ou se satisfaz com coisas materiais, com relacionamentos, com atividades do mundo. É um anseio por crescimento, ou seja, pela transcendência de si mesmo. Então, é uma forma de a gente perceber que existe algo mais profundo que eu posso alcançar nessa minha existência e esse algo a gente não está claro, não está definido o que é. Mas eu quero, eu percebo que tem um chamado. Eu percebo que tem mais elementos a serem descobertos nesse processo e isso me deixa com a sensação de incompletude. Então, não bastam as coisas, as realizações materiais, não bastam as realizações profissionais, mesmo psíquicas. Tem algo mais que eu quero descobrir. É esse anseio que o Peter Bambiton está aqui tentando chamar a atenção da gente. Ele chama ainda assim, este anseio ou uma sede divina pode ser experienciado às vezes como uma voz bem inquieta no interior de cada um de nós. É como uma chamada delicada, este anseio vem do centro do nosso ser. Este anseio vem do centro do nosso ser. Como assim? Se você parar agora, neste exato momento, respirar com calma, vá fazendo isso, respirando, aquietar-se, aquietar sua mente, olhar para dentro, olhar para o seu centro interno, você poderá perceber o núcleo desse anseio. Então, faça isso, buscando já na leitura e no entendimento também a própria prática da meditação, que é centrar, parar e observar que tem algo muito profundo aqui que eu estou tentando encontrar. No entanto, esse algo não está fora. Ele não está colocado no mundo, pronto. Eu não vou encontrar isso através de elementos que estão disponíveis, nem mesmo no livro. Mas esse aspecto está dentro de cada um de nós. Ele já está disponível. O que nos resta é descobrir, ou seja, tirar o véu que está encobrindo aquilo que ainda eu sei que existe, mas não estou conseguindo encontrar. Totalmente. Então, não é simplesmente algo que está no pensamento, vai mais profundo. Vamos ver o que Peter Benton diz. Se você está consciente deste anseio por libertação dentro de você, tenha coragem de dar-se completamente a ele agora. assim que você vai permitindo que este anseio se mova para o primeiro plano da sua experiência, você progressivamente sentirá que todas as partes de você, que parecem diferentes, fora de lugar, contraditórias, se unificam em uma postura interna de intenção consciente, concentrada e uma aspiração receptiva e aberta. Então, é abrir esse espaço dentro de nós mesmos e abrir-se para esse espaço. É essa unificação interna de receptividade que deve ser ativada se você transcender o padrão condicionado da existência separada e limitada e limitada. que normalmente nós vivenciamos. Então, essa busca interna requer essa receptividade. E a partir desse dessa postura de entrega, de abertura, nós vamos acessando algo mais profundo que é a nossa fonte. A fonte do nosso ser. E ele coloca qual é essa fonte e qual a nossa relação com ela. Assim, nos tornamos muito mais interessados em enfrentar e dissolver o ego eu ou a mente ego, que é a fonte que é a fonte de todo o nosso estresse de toda a nossa tensão existencial e de sofrimento. E de sofrimento, como dizia Buda, o sofrimento está na nossa própria mente e começa e termina aí. Então, nós estamos prontos não só para temporariamente transcender o psicologicamente conflituoso âmbito do ego ou da mente ego através de uma experiência de pico fugaz apenas para cair novamente em nossos padrões habituais. Então, a questão que ele coloca é isso. Às vezes, a gente quer só ter uma experiência de êxtase, de pico, uma experiência que foi muito emocionante aquilo, mas depois a gente volta no mesmo padrão repetitivo. Então, será necessário a entrega à prática, à disciplina que irá nos permitir estabelecer na elevada e profunda consciência que está nos chamando a seguir nessa busca para a nossa libertação. E quem que está impulsionando, quem está nos impulsionando nessa direção? Ele vai, em princípio, dizer, não é a mente ego. Existe um elemento por trás de tudo isso. Existe um aspecto por trás de tudo isso na nossa mente. A nossa mente eu, com E maiúsculo, que é, em princípio, a nossa essência e que está conectada diretamente a essa fonte ou essa mente universal. essa percepção dessa mente é uma descoberta que nós vamos fazendo, que nós vamos encontrando no processo de meditar. Não é uma discussão intelectual, não é um elemento que você traz só nas palavras, só na linguagem. Ela é percebida internamente. E ele fala, né, você está sendo puxado pelo seu verdadeiro eu, verdadeiro eu com E maiúsculo, de volta ao seu lar. E existem dois elementos ou duas, dois aspectos, elementos não, dois aspectos que são importantes nessa história. Primeiro é a abertura. Se você está pronto para abrir mão de qualquer ideia, expectativa ou demanda sobre o que é o despertar e como ele deveria acontecer, então você está numa postura aberta, receptiva, concentrada. Você está maduro para o despertar florescer dentro de você. Então, o primeiro aspecto dessa abertura para a mente eu que se revela. E o segundo aspecto é a motivação. Isso é muito sério, é muito importante. Olha o que ele vai dizer. A completa oferta da totalidade do seu ser ao anseio por libertação é o ingrediente mais essencial em qualquer jornada espiritual autêntica. por que essa intensificação de aspiração é tão essencial? Por que, responde ele, de outra forma, quando você é confrontado com todas as forças internas e externas que inibem ou que tentam inibir o processo do despertar, você pode vacilar, duvidar e eventualmente abandonar o seu projeto? Então, não é simples. Vão surgindo forças em todas as direções que tendem a nos colocar numa posição de adiar o processo, de não fazer, de considerar que não está compensando, não está chegando em lugar nenhum. então é importante estar atento para essa tendência. E, gente, é necessário muito tempo, muito tempo de dedicação, não é tempo do dia, não é ficar 24 horas, 20 minutos por dia é suficiente, 10 minutos, mas é necessário essa dedicação e ao longo de muito tempo, ou seja, de anos, porque o processo, ele é gradual, ele é somativo, mas ele vai tornando cada vez mais firme e a gente vai percebendo a transformação depois de algum tempo, cada um no seu tempo, lógico, mas depois de algum tempo a gente percebe essa transformação. Isso é um alerta importante. a abertura e persistir no processo. Finalizando já essa esse capítulo do livro, o Peter Bempton vai dizer eu não posso enfatizar suficientemente o quão absoluto essencial é essa aspiração apaixonada pelo despertar. Tudo o que acontece surge do comprometimento que você faz neste exato momento. Quando você está realmente disposto a dar agora tudo por esse anseio de libertação, uma mudança ocorre no centro do teu ser que torna possível que tudo aconteça. Então, é interessante se realmente esse processo é interno, é intenso, é decisivo para você, essa mudança vai surgindo. Tudo vai conspirando a favor disso, apesar das forças que estão ali no debate, que são as forças do nosso ego, do sistema onde a gente vive, do meio, debatendo muitas vezes na direção oposta. Mas existe também aquela força mais profunda que vai contribuir para que esse processo de autoconhecimento, esse processo de libertação, ele siga em frente. Então, aquele anseio definirá toda escolha importante que você faz em sua vida. Se você se identifica com o que eu estou descrevendo aqui, então, a abordagem da meditação que eu irei compartilhar talvez irá ajudá-lo a catalisar e facilitar o seu próprio processo do despertar. Bom, aqui ele termina o capítulo dois do livro, chamando a atenção da gente para a questão do anseio por libertação e como a gente vai caminhando nessa direção. Fica aí como uma reflexão. Nós vamos nessa etapa final do nosso encontro de hoje. Eu vou convidar você a permanecer em silêncio por mais um tempo, refletir um pouco sobre o que foi colocado aqui a partir do texto do Peter Bempton. Também, se for o caso você pode rever o texto porque sempre passa alguma coisa despercebida e sempre aparece alguma coisa nova quando a gente revê. Os vídeos que estão seguindo nessa etapa realmente são estudos e eu queria relembrar que se algum de vocês está procurando uma meditação dirigida direcionada mais para o processo mesmo de meditação na Medita Unipaz número 15 existe um direcionamento de meditação voltado para atenção ao corpo atenção à mente às emoções e você pode encontrar lá na Medita Unipaz número 15 e nos anteriores também estão todos aí no vídeo no YouTube da Unipaz mas algumas tem um direcionamento mais específico para a meditação e outras trazendo um pouco mais aspectos discursivos como nós estamos fazendo aqui então vamos lá fechando os olhos ou mantendo os olhos abertos respirando no seu próprio tempo eu vou tocar o sino aí você vai ficar um tempo nesse silêncio na segunda vez eu volto eu tocar o sino eu volto para uma uma finalização se você quiser preferir você faz uma interrupção no seu vídeo e permanece o tempo que for conveniente a hora e a a a Tchau. 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 Vamos ativando o nosso eu maior, o aspecto eu da mente, aquele aspecto mais profundo, que somos nós mesmos. Observando esse momento, observando como que nosso ser vai sendo movido, motivado, envolvido nesse processo de conhecer a si mesmo e de buscar algo mais profundo que essa existência está nos proporcionando. É um privilégio nós podermos estar tendo acesso a esses conhecimentos, que são conhecimentos milenares, trabalhados, estudados por pessoas que um certo momento da vida delas despertaram para isso. E é um conhecimento que foi acumulando ao longo da história, com grandes mestres, todos eles reafirmando e dizendo praticamente, trazendo praticamente a mesma ideia, a ideia da libertação e o método que pode nos ajudar. Então, é um privilégio estar diante, nessa fase da nossa vida e do nosso planeta, diante de tanto conhecimento e podermos estar aproveitando esse conhecimento. Hoje, ao longo do dia, o convite e a tarefa que eu sempre gosto de sugerir é fazer pequenas paradas, pequenas, pequenos momentos de paradas, talvez um minuto, 30 segundos. Respirar conscientemente nesse tempo, agradecer pela oportunidade de um aprendizado mais profundo nessa etapa da vida, e nos perguntar o que eu estou fazendo nesse momento, o que é essencial nessa fase da minha vida e como eu posso encontrar a libertação do meu ser em relação àquilo que me prende. O que está me prendendo? O que está incompleto? Então, a ideia é essa, é esse aprofundamento que pode ser feito ao longo do dia. e prosseguir, sempre respirando, tomando consciência do momento presente, do lugar onde a gente está, daquilo que está acontecendo, e do ser interno, do centro interno de onde tudo isso é observado. Então, finalizando, até nosso próximo encontro.